Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim, tá? Mas é o seguinte, mais uma vez, Dona Max Love me surpreendeu, gente, porque eu achei que eu iria ganhar só aqueles meninos lá que eu mostrei pra vocês, aqueles latons. Porém, não, gente. Que jeito foi? Antes de ontem, hoje é sexta-feira, na quarta-feira, a minha avó recebeu um negócio no correio. Ela me entregou à noite. Na hora que eu fui ler o nomezinho, eu coloquei até no Instagram, tá, gente? Vai lá me seguir, pelo amor de Deus. Tá aqui, ó, no canal. Mas aí, na hora que ela foi me entregar, eu fui ler o negócio assim, tá? Porque eu fico mais longa. Eu falei, quê? Eu fiquei chocada, gente, sério. E, gente, pera aí, rapidinho. Eu tô amando essa minha maquiagem, olha que linda. Eu fiz a maquiagem lá no Instagram. Vou colocar no destaque pra vocês, tutoriais de maquilagem, tá? Tem dois destaques tutoriais. Então, vocês podem ver lá, porque tá bem bacana essa maquiagem. Tá bem bonita, tá, gente? Max Love me mandou seis produtos. E na hora que eu fui ler, estava escrito lá, lip tint. Então, são os lip tints da MAC, olha só. Olha que lindo. Olha assim, gente, a embalagem da MAC, isso é muito bonita, olha. Ah, então ela me mandou do 500 e... do 506 até o 511, tá? Lip tint, acabamento mate, 18 horas, vegano, tá? Ele é um produto vegano. Curl-free também, que não é testado em animais. E batom líquido ultra confortável, sensação de lábios sem batom e longa duração. Esses lip tints são diferentes desse aqui que eu tenho da Jasmine, tá? Esse aqui, ele é bem, bem, bem água mesmo. Bem água. Olha só, tá vendo? Esse aqui não. Esse da Max Love não. Já é uma cor bem intensa. O negócio dele é que na hora que você tira, fica a cor embaixo, sabe? Gente, na hora que eu fui mexer com isso aqui, gente, aquele dia, eu mostrei até no Instagram também, minha mão ficou toda rosa. É diferente daquelas outras de batom líquido. Esse aqui é de batom líquido e esse aqui são os lip tints. Tá vendo que são diferentes as embalagens? Tem que ter cuidado na hora de balançar. Daí você mistura, porque eu acho que se ele ficar muito tempo parado, ele precisa de misturar, tá? Já acabou. Olha aqui, ó. O da Jasmine, tá vendo? Agora, olha o da Max Love. Viu que tem muito mais cor? Ele é bem líquido. É o mesmo cheiro desse batom aqui, desse da... Da linha volumoso. Mas é um pouco menos forte. É, tá vendo, ó? Quando ele fica muito tempo... Muito tempo sem mexer, sem mexer nele, olha só. Tá vendo que ele fica um pouco cheio de pigmentos de outras cores que eles usaram pra fazer, né? Tá vendo que estão todas as cores? Eu não consigo nem pegar todas, gente. Olha aí, ó. São todas as cores que eu enviei, ó. Que eu recebi, né? Então tá aqui, ó. Vamos lá. Eu vou começar... Começar dos mais claros, né, gente? Então vamos lá. Eu vou deixar esse aqui, ó. O 506 por último, que vai ser o que eu vou deixar o resto do dia pra gente ver a duração dele, tá bom? Ele vem 4ml, que tá escrito. Ele parece muito o design da Kylie, sabe? Só que sem as gotas, tanto de gotas, assim. Eu tô com base na boca, hidratante na boca, tudo aqui certinho, tá? Olha o tanto de pigmentação que ele tem. Tá vendo? Eu nem coloquei de novo. E seca muito rapidinho. É realmente um batom líquido, porém mais fino. Ele é bem líquido. Essa cor é linda, olha só. É aquela cor... Que tá no mundo aqui, só que na verdade ela é meio roxinha. Só que ele é um rosa bem puxado pro roxo mesmo. Não trans... Ó, transfere assim. E transferiu. Porque ele tem que transferir aqui direto. Agora aqui, ó. Que eu acabei de fazer. Não, aqui transferiu porque a parte molhada, né? Tá aqui. Então, ó. Vamos lá. Vamos tentar tirar. Tá vendo que fica a corzinha? Então eu não vou nem preocupar em passar a base agora. Porque já tá... Nem tem produto aqui direito, mas... Então esse foi o 511, tá? Bem rosa, cheguei. A Max Love adora me mandar esses batons rosa, 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 né? Esse é o 510. Eu não precisei colocar aqui mais... Não precisei enfiar no produto nenhuma vez. Olha só. E você não sente aquele batom líquido? É bem a cor, bem fiel, gente. Era só. Minha boca tá muito rosinha, gente. Esse é o... 508, tá? Tá certo, tá certo. Essa cor é linda. Olha só. Tá vendo? Fica muito a cor que tá aqui, sabe? Muito, muito. Por isso que eu tô mais impressionada. Mas eu tô amando demais. Porque é realmente o tipo de batom que eu gosto de usar. E esse deixa... Olha a minha boca! Me parece que eu tirei o produto. É isso que eu espero de um lip tint, gente. Olha a minha boca! E olha que eu tô tirando como lencinho, gente. Porque na vida, se você vai passar isso aqui, vai deixar apoiado o dia. E aí na hora que sair, vai tá a cor ali ainda. Agora eu vou passar a 509, que é esse vermelhinho que vai começar a usar os vermelhos aqui agora. Esse aqui é um pouco menos uniforme. Olha que fica bem soltinho. Ele não é tão uniforme não. Pelo menos eu acho, né? Eu vou tirar a base depois. Pra gente ver se ele vai funcionar ou não. Esse aqui é bem as cores que a gente vê de lip tint, né? Que é assim as coresinhas. Eu acho que é por causa da base, gente. Vou tirar esse aqui. Passar na boca normal. Esses lip tints todos, gente. Eu não tô passando nem 5 minutos com eles, tá? Ó, porque eu tô doente. Acho que é porque eu tô tirando e colocando mesmo aqui tudo. Vou passar esse aqui meu, que é o citaplastro. Então, enquanto isso, vou deixar minha boca dar uma descansada. Enquanto isso, eu vou fazer um outro vídeo. E aí eu volto pra falar com vocês, tá? Pera aí. Me aguenta aí. Me aguenta aí. Voltei, gente. Agora vamos passar agora de novo o batom. Que a boca já está tranquila. Já deu uma... Uma quietada. Então eu vou tá com o mesmo batom. Pra ver se era a base que tava misturando junto. E deixando um pouco mais feio, né? Vamos lá. Aquilo ainda ficou um pouquinho da cor da minha boca, tá? Mas... Não é igual o que tava antes. Porque o que tava antes tava bem feio, gente. Ele não seca 100%. Pelo menos eu ainda sinto ele aqui, tá vendo? Ele sai um pouquinho. Não passei base não, tá? Agora o último que nós vamos testar... O último não, né? O primeiro que eu vou passar aqui e o outro onde vai ficar o dia. É o 507, que é esse vermelhão aqui. O conselho que eu dou, gente, não deixa a camada grossa, tá? Tá secando super rápido. Eu acho que é porque a fórmula desse aqui, gente, desse outro 509, ele é um pouco mais grossa. A fórmula dele é um pouco mais grossa. Mas olha só, é linda. Fica bem uniforme. Olha a diferença, tá vendo? Bem uniforme a cor. Já tô seca. E não tá pregueta, ó. Mas a minha boca tá bem Flávia Pavanelli, sabe? Que ela faz aqueles tratamentos. Micropigmentação. Micropigmentação na boca. Tô bem linda. Agora eu vou passar o último, que vai ser o que eu vou ficar com ele pro resto do dia, né? Minha boca tá vendo essa cor aqui. Esse botão é lindo. Esse botão é lindo. Então, já temos aqui três favoritos, tá, gente? Esses três aqui são os meus favoritos dessa coleção inteira, tá? 506, 7 e 8, tá? São os três primeiros. E vou tomar isso aqui, vamos ver se fica no copo? Vamos, né? Tadinha. Já tá na hora de almoçar, eu vou lá preparar meu almoço. E vou comer. E aí eu volto pra falar com vocês como é que o batom vai estar, tá bom? Voltei, gente! Sem maquiagem, vocês estão vendo, né? Eu tirei a maquiagem aqui. E agora eu só tô com o restinho do lip tint. Olha só como é que fica. Fica bem bonitinho. Olha isso. Tá vendo? Fica bem rosinha. Eu amei demais, gente, sério. Porque você não fica com a boca feia. E você nem sente que ele tá saindo, na verdade. Você só sabe se ele tá saindo ou não. Quando você olha no espelho ou tal, mas eu comi e tá o lip tint literalmente aqui, né? Tá a tintinha aqui já. Olha que lindo. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Clica no gostei. Clica no gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal, por favor. Ah, eu queria agradecer também a Max Love por ter mandado mais um meinho pra mim. Porque eu amei demais. E eu amo fazer esses vídeos de testão de coisas, tá? Muito obrigada, viu? Mas é isso. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho também. Não esquece de ativar o sininho. Porque o YouTube não está entregando os vídeos, tá? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. E até lá. E tchau.